Beat diferenciado faz as mulher dançar Mexer o corpo suado quebra sensualiza Vestigando vagabundo se arraçar em mim Eu já tô no tesão monstro, tô na brisa do vertigo Ela olha pro DJ e faz sinal que tá bom É o jefinho, o nego vai estourando a caixa de sol Ela desce tom, ela sobe tom Dando tchauzinho com a bunda faz o tom, 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 tom Ela desce tom, ela sobe tom Dando tchauzinho com a bunda faz o tom, 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 tom Ela desce tom, ela sobe tom Dando tchauzinho com a bunda faz o tom, tom, tom Dando tchauzinho com a bunda faz o tom, 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 tom É o jefe, é o jefe, o nego É o jefe, é o jefe, o nego É o jefe, é o jefe, o nego É o jefe, o nego